Música Agora o folgão é o cristal mais escroto Eu não entendo nada Se liga que consome Doné come a sobrancelha e a orelha tá com fome Eu não entendo O Mike Petain já tá falhando E como por sempre eu vou chegar improvisando Vão até pra que a gente não batalhava Indelinquente, mas eu vou te ganhar O resultado não vai ser diferente Isso que vai acontecer Não adianta fazer assim Você tá tomando susto, mano Tu parece até com um tuquim Já viu aquele passarinho? Olha só, a tona é dura Com essas perninhas magrelas Tu parece até um passaracura Isso que acontece Tá ligado? Me toma regresso Não tá ligado que eu te mato até em bom sucesso Isso que acontece, mano Pode mandar tua rima Na resposta o Falcão vai causar tua chacina Só pra lembrar que o Cateia Zenita na casa Mano, você é o famão de passarinho Sabe o que eu faço agora sem caô Você é o passarinho gordo Porque consegue voar e agora tá com dor Ei, sabe que eu chego no freestyle Mano, você fala com a chale na profissão Você não tem argumento no ataque Você faz o que? Me ataca só com gastação Ei, faço freestyle, meu mano Você sabe que agora comete deslize Usa tanta gastação Decreta a sua crise Eu, mano, sabe que eu chego no freestyle agora Porque, mano, na verdade Agora eu vou acertando lento Porque, na verdade, mano Eu vou acertando rápido Um pacar em lâmina de mano Eu vou acertar com o sabento Porque eu continuo com a galera Vai saber, mano Que eu chego no freestyle Porque agora eu vou fazendo Cê não tá rimar comigo agora Só que agora, mano Você nunca está entendendo Ei, fui de freestyle E agora cê sabe, meu mano O que eu faço Você não me atacou E eu não respondo Cê sabe que eu te digo Agora cê que é fácil Ei, você falou Que me ganhou na outra Sabe que eu sou inteligente Você até falou Que o resultado seria diferente Mas, deixa eu te explicar, meu mano Sabe que agora A rima é em brasa Como se a primeira vez Que a gente batalhou Com o campeão em cima de você E lá na tua casa É o momento de agora Eu fazer o meu ataque Não peço pra começar Pra não atacar Não é tática de covarde Porque eu vou atacar Seu fruto é balcão Só que é tipo boxe Eu sou o esquiva balcão Aê, você não entende Eu faço até agora Eu prego o microfone E eu rimo sem demora Até porque esse que é o efeito Esquiva balcão Só que a medalha de ouro Vá no meio do teu peito Aê, eu faço isso, mano E ninguém se verso Sabe que eu rimo com os meus piés Até porque eu sou tipo Rock Balboa E você é o Apolo E hoje eu levanto De contar até 10 Aê, eu puxo a intercalada Cê não entende na levada Que eu vou quebrando o seu nariz Porque cê sabe que você morre nessa pegada A sua rima ainda é manjada E se termina infeliz ??? E eu não deixava Ah, vai lembra? Rooi, oh, 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 oh Ey, 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 ey Falou que a medalha vai voar no meu peito, mano, tá ligado que esse é o berro Eu carregado mais nenhum medalhão no meu peito, porque eu sou um homem de ferro Isso que acontece, mano, você não entende o free Sabe que agora eu vou mandando um voo, do lado você vai cair Você falou que ganhou na minha casa, olha só, sem caô Mas pelo título que você tem, foi de batalha que você mesmo criou Isso que acontece, mano, olha só, não é não Ele veio e bom que criou e tem mais de 300 duelos mortais Isso que acontece de novo Tá ligado, vagabundo, sabe que agora eu vou fazendo um freestyle e você não incêndio Mano, tá ligado, vagabundo, que agora essa guerra não vale Tá ligado, mano, olha só, tá ligado Olha só, então não se engana, não é Dragon Ball Z Mas pelo visto o Adrien engoliu alguém que tava Olha o outro cara, tu sabe que a rima é rara Tu tá ligado, mano, a rima que prepara Olha só, eu vou te falar, aqui não tem frisar Eu faço frio e você tá ligado Tá ligado, me chamou de covarde pra começar Tu sabe que o popó agora vai te devorar Covarde é você, porque eu não sou escroto Covarde é você batendo com o pescoço dos outros Eu criei velho mortal, agora vira testemunha Cria roda pro hip hop, não é vergonha nenhuma Então cala sua boca, isso é meu freguês Se tu não sabe, meu mano, eu tenho dois a um corteis Você criou uma mortal? Olha, Tatisaki, você criou um mortal Mas não ganha esse combate Isso que acontece, olha só que no baile Não é mortal combate, mas tu vai mandar sua vez Mano, se ferrou porque você vira o meu freguês Eu tô tipo o Goro, é quanto o punchline de uma vez Aê, se eu rima agora aí com o tipo, deixa o calma Eu sou Shang Tsung, que te map roubam a tua alma Pode crer, olha só, não assista o Matrix Ele tem quatro braços, então volta pra dentro do Omnitrix Isso que vai acontecer, tá ligado, mas o macabou não sabe quem é agora, mano Sabe quem vai botar no freestyle, botar no deck, mano Porque a loja tá acabando Omnitrix, meu mano, sabe que agora aqui já desencana É, Omnitrix, hoje eu deixo o Arraú em chamas Só que agora, mano, eu rimo no detalhe, é chamas Só que ninguém te chamas pra fazer freestyle É Omnitrix, mano, então tá tudo bem Tu sabe, mano, agora, eu vou mandar no trem Tu sabe que agora, eu não vou desistir Omnitrix é ultra, eu sou ultra, é, viu Aê, entendeu como que é levada? Ele fala de Omnitrix pra ver como que ele programou a decorada Aê, eu causo a cicatriz É Omnitrix, sou mais apelão na batalha que o Alien X Boa noite!